Oi gente, tudo bem? Aqui vou fazer a menininha sentada. Como ela tem tons bem clarinhos, eu passei um pouquinho de preto por baixo, depois eu retiro a tinta pra gente conseguir visualizar bem aqui, tá? Eu vou usar dois pincéis da Miss Friend, ó, esse daqui tem o cabinho cheio de glitter, é um pouquinho mais fofinho do que esse daqui, que é o do cabinho cromadinho e colorido, ó. Vou usar os dois, tá? Vou começar fazendo ela mais da metade pra baixo, que é onde... Porque ela vai ficar sentada, né? Aqui como ela tá em pé, ela fica bem pra cima, o ombrinho, ó. Então, esse ombro eu vou fazer mais pra baixo e vou fazer mais próximo desse canto interno, desse risco interno, tá? Como eu começo as outras bonequinhas. Aqui no meu YouTube, lá no Instagram, tem vários outros modelinhos, tá? Eu vou fazer um triângulo com a ponta aqui, ó, mais quadrada, mais reta. Deixa um espacinho, eu faço dos dois lados ao mesmo tempo, pra um lado sempre ir secando, pra eu ir trabalhando a sobreposição da tinta. Eu vou trabalhar com esse pincel, que é mais fininho, porque, como eu vou sobrepor várias vezes a tinta, nem tem tanta necessidade de os primeiros riscos ficarem bem preenchidos, tá? Me preocuparia mais se não viesse nada por cima aqui depois. Então, aqui tem as costas dela. Um lado, ela vai ter o bracinho mais, é... Mais anguloso aqui, ó. Aqui a blusinha vem aqui de baixo e sobe. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Desse outro lado aqui, é mais retinho, ó. A manga vem aqui de baixo, tá? E sobe. E sobe. Esse é o corpinho, as costas dela, no caso. Agora, pra fazer os shorts dela, eu vou usar o azul... Azul primário com um pouquinho de branco. Vou misturar ele, deixar ele mais clarinho. Ó. Eu vou sair da cintura dela, vou subir só um pouquinho. Agora, eu vou descer reto e reto. Aqui, eu já vou descer reto também, porque ainda tem a mochila. Essa parte precisa ficar bem bonitinha, tá? Porque essa aqui vai aparecer totalmente. Bem preenchida, tinta bem diluída. Do outro lado, a mesma coisa. Começo com a cintura, dou uma subidinha. Desço reto e reto. Totalmente preenchida. Agora, eu vou usar o amarelo pele... Da Acrilex. Pra fazer as partes que aparecem da pele dela, tá? Só vou diluir um pouquinho aqui com água. Pra ficar bem fluidinho. Aqui a perna dela. Tá dobradinha, tá vendo? Eu pego um pouquinho dessa parte de cima... E essa parte toda reta aqui, ó. Tá. Tá. Amém. O bracinho dela vai pra cima. Faço uma bolinha aqui em cima. E os dois dedinhos. Esse lado aqui, eu vou subir um pouquinho em cima do branco, porque a blusa não é tão longa. Eu vou fazer reto, só isso, tá? Então, desse lado eu subo um pouquinho da manga. E desse lado, reto. Na ponta uma bolinha. E dois dedinhos abertos. Pro cabelo dela... Não, eu vou fazer a mochila primeiro, ó. Eu vou usar esse tom de flamingo. Ele é um rosa meio alaranjado. Vou clarear com branco. Aqui no meio do corpinho dela, ó. Eu desço mais arredondado. E aqui também. E aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí Certo? Pro cabelinho dela, eu vou usar dois tons. Vou usar esse aqui, camurça. Misturado com um pouquinho desse pérola. O pérola, ele é cintilante, tá? Ó. Eu vou misturar esses dois pra fazer um tom de loiro. Não pode ficar muito, muito bege, porque isso não vai confundir muito, né? Cabelo, blusa, chapéu, tá? Vou fazer um tonzinho mais amarelo mesmo. Esse primeiro tom. Depois, a gente vem subindo o tom e dando alguns movimentos no cabelo dela. Vem até a cinturinha, tá? Aqui eu vou deixar arredondado, que é pra eu saber que vai o chapéu. Vou continuar com o azul primário agora. Vou dar uma reforçadinha nas bordas, tá? E uma esfumada. Nas bordas, no contorno, no desenho, na verdade, né? Também a cintura. As bordas. Parte do meio. E a polpa. Fazer os bolsos. Dá só uma esfumadinha. Dá só uma esfumadinha. Aqui, entre o shortzinho e a blusa, eu vou fazer em preto, porque ela vai estar de cinto. Vou clarear mais um pouquinho esse primeiro tom que eu fiz dos shorts dela com branco. Vou deixar bem, bem clarinho. Vou fazer aqui o desfiado dos shorts. E alguns detalhes. Vamos lá. Aqui, ó, onde vai ficar o negócio de passar o cinto e faço de azul bem clarinho pra dar o fundo, daí eu venho com o azul um pouquinho mais escuro. Se eu viesse com o azul no tom do shorts, já não iria aparecer, porque é muito escuro o preto, né? Vou seguir fazendo agora a primeira parte do chapéu dela, vai ser esse tom aqui de... Nossa, esqueci uma pérola, é cintilante, tá? Só pra fazer o fundo do chapéu. Fica tudo muito parecido, né? Então, se vocês quiserem mudar alguma cor do cabelo, da blusa, fiquem à vontade. O chapéu, eu vou pegar essa parte aqui, ó, do cabelo dela e do bracinho. Mais ovaladinho. Do outro lado também, pego o bracinho e o cabelo. Vou seguir com a mochilinha, eu vou usar o tom do flamingo, sem clarear. Vou fazer uma alça. Aqui um triangulozinho. E aqui um retângulo. Essa partinha em volta, eu vou dar mais uma clareadinha, porque eu achei que não ficou... Não dá pra ver direitinho, né? O formatinho da bolsa. Ó. Já fica melhor pra gente identificar cada parte. Vou dar agora uma esfumada no tom de pele dela, com esse tom de toffee. Pode ser um marrom clareado com branco, o que você tiver aí, tá? Vou dar uma esfumadinha aqui na parte de baixo da perna. Ó. Eu aplico, limpo o pincel, umedeço, e daí eu vou esfregandinho, ó. Vou aplicar. Limpar, umedecer. E agora, ir lá na bordinha, dar uma esfregadinha. Quando a gente aplica, tem que aplicar em espaços bem pequenos. Senão, vai acabar tomando conta, né? O esfumado vai tomar conta da cor dela. Aqui também, ó. Ó. E aí, ó. Ó. Amém. Vou subir um pouquinho o tom desse cabelo, eu vou usar o camorça, que a gente tinha acabado de misturar com o pérola, e vou misturar com um pouquinho de marrom, tá? Bem pouquinho, pra já começar a subir esse tonzinho aí. Então, a partir do chapéu aqui, ó, eu venho descendo, fazendo alguns fios em movimento. Vou umedecer um pouquinho a tinta, tá achando muito seca. Aqui, ó, logo abaixo do chapéu tem uma sombra, né, que o chapéu faz. Então, aqui, por consequência, já vai ser um pouco mais escuro mesmo, mais denso. E aqui, eu só vou soltando alguns fios. Aqui, ó, bem denso. Gente, desculpa aí se vocês estiverem ouvindo barulho ao vizinho, tá? Tá empolgado hoje. De cima pra baixo, de baixo pra cima. Ainda, a gente já vai subir mais um pouquinho esse tom. Tentar deixar o mais diferente possível da cor do chapéu. Agora, com o tom de toffe ainda, eu vou fazer um círculo aqui, ó, bem próximo da borda de cima, tá? Um círculo mais ovalado também. E eu desço duas pontinhas. Então, bem pertinho da borda, lá de cima, faço um círculo mais oval e desço dois risquinhos. Agora, eu vou esfumando isso aqui dentro. Movimentos assim, de círculo, ó, movimentos mais circulares. Bem aos pouquinhos. Porque eu não quero preencher totalmente, tá? Aqui na parte de baixo também eu vou fazer uns riscos. Não esqueçam esse formato, tá? O círculo e os dois risquinhos pra baixo aqui, ó. Vamos contornar esse chapéu. E vamos continuar com os risquinhos em forma circular. E vamos continuar com os riscos. O movimento na blusinha dela, eu vou usar o cinza. Se você não tiver, você pode fazer, né? Um cinza não tão escuro. Só pra dar um movimento aqui nas mangas dela. Aqui. E aqui, ó. Do outro lado, opa, do outro lado também, na pontinha, e aqui no meio. Pronto. Agora, pra dar uma escurecida nesse cabelinho dela, eu vou usar o Betume Marrom Café. Que não tem, pode ser um marrom bem escuro. Gosto do Betume porque ele esfuma super fácil, na minha opinião. Peguei só a pontinha do pincel, vou passar aqui embaixo, ó. Na sombra que o chapéu faz. No cabelinho dela, tá? Aplico. E dou uma esfumada. Agora, com o mesmo marrom café, eu vou soltar uns fios bem despretensiosos. Pra dar um pouquinho mais de movimento. Eu já tiro aqui esse fundo preto pra vocês verem. Com esse mesmo marrom café, eu vou fazer o contorno da pele dela, tá? Tudo onde tiver pele, a gente vai passar o marrom café. Essa parte tem que ter bastante cuidado por causa dos dedinhos. Então, eu vou fazer o mesmo marrom café. Pra fazer o chapéu agora, eu vou usar um Betume chamado Tabaco. Esse tabaco, ele é um pouquinho mais avermelhado do que o marrom café. Pode usar o marrom café, pode usar um marrom escuro que você tenha da Nature Colors, não tem problema. Só uso os Betumes porque eu gosto bastante. Desculpa, gente, bati na câmera. Eu uso o Betume porque eu gosto muito. Pra mim é muito prático, vem bastante. Demora uma vida pra acabar. Então, lembrando... Dessa parte aqui, né? Tem um empenho. Vou seguindo movimentos circulares, bem poucos aqui, ó. E aqui dentro também. Tchau. 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 Amém. Pra contornar, então, a roupinha dela, eu vou usar preto, preto da Naturicolors. Gosto, porque ele é bem fluidinho. Ó, e o preto mais é transparente, sabe? Ele não vai ficar muito usando muito a cor dos outros espaços, sabe? Ele não vai tomar conta, assim. Eu faço... Aquele zigue-zague que eu tinha feito com cinza. Agora, eu não vou passar por cima da pele, tá? Só na mochila e na blusinha dela. Tchau. 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 Certo? Na parte do shortzinho jeans, eu vou usar aquele azul bem clarinho que eu usei, só pra dar mais uma iluminadinha aqui. Achei que ficou muito escuro. Pronto. Um tonzinho também, só pra iluminar, e tá prontinha. Ó. Tirar a parte de baixo de um aqui, pra gente ver. Olha que fofa, gente. Bonitinha, né? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu sei que ficou longo, mas não tem como, né? Se inscreve aqui, deixe seu comentário, me ajuda bastante, tá bom? Se puder, compartilha também. Beijo. Tchau. Tchau.